Oi pessoal, eu sou a Vi, estou aqui com a Giovana, minha amiga. Oi, oi, oi. Olha, gente, o cabelo dela, como é lindo. A gente vai brincar na rua. Né, Giovana? Pode levar seu telefone se quiser. Não, não quero. É, deixa, vamos pra lá. E, gente, pronto, solta a vinheta. Pronto, agora a gente está indo lá pra rua. Onde é que o patinete? O meu patinete está com nenhum problema, mas deixa, né? A da Giovana, ela foi lá buscar na casa dela. Vai lá, Giovana, mostra pra eles. Eita, como sabe andar de patinete. E a piscina, gente, está enchendo ali? Gente, ali... Deixa eu ver se estava com água ainda. Eita. Calma aí. Posso ver rapidinho se ela quer... Pode. Eita, tá bom. Gente, vocês sabem, né, que tinha um homem me perseguindo no shopping. A Giovana assistiu o vídeo. Só que, tipo assim, eu tô com medo. A gente tá com medo de alguém perseguir a gente, porque a gente está sozinha em casa. E a minha saiu. Gente, olha a piscina, a gente tá cobrindo o pé dela. Vamos, Giovana. Deixa eu encher. A gente vai brincar aqui só na frente do portão, né, Giovana? Vai, Patinete, que tá enferrujado. E não vai. Gente, a gente vai fazer aqui algumas brincadeiras pra brincar. É. Vai, Giovana. Bora brincar de piscina. Bora. Você conta, pode ser? Só vale do carro branco até de aquela casa, tá? Eu posso falar aqui um pouquinho? Tá bom. É, conta aí. Tá. Gente, ela vai contar. Eu não vou por ser ela, tá? Eu vou ficar assim, tá? Tá, fica assim. Gente, vai. Ai, meu bicho. Eu vou esconder aqui, gente, através do carro vermelho. Eu vou estar ali. Eu vou estar vindo por aqui. O da jesbia. Eu não vi o nome. Ele tava de que cor? Ele tava de... De preto? É, ele tava de preto, tudo preto. Só que ele tava com o negócio na mão. Sério? Sério. Calma aí, gente. Tem um caminhão pra sair. Vamos esquecer isso. Vamos ficar brincando, né? Melhor. Ele tava bem... Não, qual é? Ele tava do cartão, né? Ele... Ele tá... Tinha tudo bem ali. Sério? Ele... Aí, quando eu fui ver de novo... Joana, 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 Joana. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem cá. Tem, 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 tem. Eu vi. Tem um homem ali. Gente, tem um homem perseguindo a gente. Eu tô aqui. Ai, meu Deus. Joana, você acha melhor a gente entrar? Gente, olha ali, homem... Eu esqueci isso depois. É, a gente vai esquecer isso mesmo. Vamos... Vai de patinete até ali no carro vermelho pra eu filmar você. Vai. Calma aí que vai ficar igual. Vai. Calma aí. Que, Joana, que? Ele tá olhando pra mim. Sério? Mas é aquele lá que tava ali naquela hora? Como? Aquele que tá ali é o que tava perseguindo a gente? É igual do shopping. Gente, é igual o homem do shopping. A Joana, ela viu o vídeo do shopping. Ai, gente, o que esse homem tá fazendo aqui? Ele vai ficar perseguindo a gente? Gente, a gente tá aqui juntas. O homem, ele tá pra lá. Eu não vou mostrar, né? Porque eu não posso mostrar o rosto das pessoas. Então, vamos ficar brincando. Esqueci isso. Se acontecer mais alguma coisa, a gente entra. Né? Gente, mas eu acabei de ver que o homem tava ali. Gente, gente. Joana? Gente. O que é isso? Eu não sei. Olha aí. O que é isso? Gente. O que é isso? O barulho é esse? Não sei. Tem uma rua, é? Uhum. Me conta. Você sentado? Sim. A gente tava só aqui no... Gente, o homem começou a perseguir a gente. Vocês viram. E a gente ouviu o barulho de... Não pode falar essas coisas aqui no canal. Eu acho que é um homem que tá fazendo isso. Gente, um homem, ele fez um barulho muito forte pra assustar a gente. Eu acho que vocês viram. Nossa. Ô, ô, Joana, eu tô com muito medo. Você tá com medo? Eu tô. Vamos ficar aqui. Olha, gente, a Bicina tá quase cheia. Não, mas... Não, mas... Gente, eu... Eu... Só que eu vi o homem. Eu tipo assim, quando eu tava vendo o homem, né? Eu tava primeiro contando, né? Depois eu vi um cara. Um cara assim. Um cara assim. Tipo assim. Contando. Só que eu... Você... Bebe, você escutou eu perendo um pouco? Uhum. Então, aí, eu continuei... Contando, porque eu pensei que ela não vai contar até que ele tava pechindo. É. Ele tava vestido de palhaço? O quê? Ele tava vestido de palhaço? Tava. Gente, é o mesmo homem que me perseguiu no shopping. Gente, o vídeo vai acabar aqui. A gente precisa contar pra minha mãe. É. Tchau. Tchau.